Hello, hoje eu tô aqui pra jogar uma coisa diferente de mine, né? Porque vai má, mine, 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 não quero ficar jogando sign Então pra não ficar sem postar vídeo, porque né, tô muito tempo sem postar vídeo Não é muito tempo, é uma semana, mas pra mim é muito tempo Então vamos jogar aqui um negócio diferente É, meu dedo não funciona, olha que legal, olha que legal Não, começamos bem Começamos muito, voltei aqui agora, mas deve tá funcionando, não sei por que tá bugado Mas enfim Por que essa travada, velho, tá, ó Agora eu vou jogar sério Quer dizer, eu já tava jogando sério, só que daí o negócio trava A culpa não é minha também, né? Se você falar que a culpa é minha, você tá mentindo, amiguinho Vamos lá Tô jogando bem, até pra iniciante Beleza, 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 não Ok, isso aqui ali precisa de matemática Muito matemática Ó, ainda por cima tem negócio com a Play Store Sei lá o que, tá ligado? Ai, travou aqui meu negócio Que bom que eu pausei a tempo, né, era anúncio Que bom que eu pausei a tempo, eu sou muito lindo, né, mano? Sou muito gostoso Vamos aqui, vou continuar aqui Perguntei pro meu amigo que jogo era esse E o arrombado nem falou nada Amigo não, colega Mas enfim Não, tia, não lembro Mas eu lembro que tinha uma vez Ah, não lembro Ô, ô, ô Que isso? Que isso? Ô, não Hoje eu tô bom, hoje eu tô bom Olha Ah Tudo bem, eu não tinha visto Eu não tinha visto Não tem culpa minha Ai Vocês viram isso? Não, dedo, não, dedo Não, dedo, não Meu dedo bugou, foi mal Au Vamos embora Vamos lá Hoje eu podia ter pegado moeda Ô, agora Mano Que negócio ruim Oxe, oxe, oxe Ai, velho Eu odeio Eu odeio essa serra, velho Eu odeio Ah, anúncio, anúncio Vai ter anúncio Não teve anúncio, não Eu sou burro, tá? Eu vim aqui Vamos lá Nossa, eu não gostei desse jogo, velho É muito relaxante Relaxante não Na verdade O que eu tô falando? Mas é bom Velho Eu odeio Definitivamente odeio A serra elétrica Não dá pra saber A hora que ela Ai, anúncio, eu acho Só foi eu pausar Que começou o jogo, tá? Eu acho Eu achava que era anúncio Não sei porquê Ai Minha, minha, minha Vamos lá Peguei a moedinha, né? Vai que ajude Ajuda Ah, peguei de novo a moedinha Peguei de novo a moedinha Minha, 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 minha Oxe Eu odeio Não, é essa Peguei a moedinha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Tá gravando, né? Tá, tava, tava Eu não quero ver Não sei Foi mal Eu tenho 60 Sei lá que dá pra comprar alguma coisa Com 60 Moedinhas Não Nesse jogo Não tem nada Depois eu vejo Depois eu vejo Aqui, pega a moedinha Quase que eu esqueço Moedinha Não, mano Eu vi esse jogo Falei Não Um jogo sem ser Manicrevit Nesse canal Peguei fogo Se for anúncio Não era anúncio Tô com medo de anúncio Tô com mais medo de anúncio Que jogar o jogo Será que eu posso Me matar Com Jogando na parede Não vou testar isso agora, né, mano? Não quero perder Essa run Essa run Cara, tá doida Não cai no fogo, véi Isso vai se queimar tudo Ficar pretinho Não que isso seja ruim Eu não sou racista Tá, ok Vamos Ah, eu Lembra que eu perguntei Que se a gente jogar na parede A gente morre Agora eu descobri Vamos embora daqui Ops Não, 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 não Não, não, não Ô, ô, moedinha Ô, moedinha 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 é bem bom Moedinha ajuda Muita coisa Mas ajuda Ai, não peguei a moedinha Não peguei a moedinha Aguim 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 master Aguim master Será que tava morrendo gelo? Isso não ia fazer Me sentir Finalmente Eu passei Daquela desgraça Nossa Agora essa run Tá sendo boa Essa run Tá sendo boa Nossa Tô me sentindo pro player Nesse jogo Não Tá, mas foi bem Foi bem Foi boa a tentativa Foi boa Nossa, mano Primeiro dia e já Ah lá, véi Ah lá, véi O cara tá pro já Não Não, não, não Eu ia pegar a recompensa Vamos aqui matar Ó, descobri Vamos pegar a recompensa Não é muita coisa Não gostei Não sei porque servem essas moedas Vamos lá 50 moedinhas De ouro Ó, mais uma moedinha de ouro Ó, hoje Hoje Peguei a Goim master Peguei a Goim master Ah, e essa aí doeu na alma, véi Você viu aquilo? Ah, não Meu pai tá falando aqui Nossa, mano Tô me sentindo pro player Calma aí Sem preenção Aqui é bisão Não Tudo bem, tudo bem Tudo bem Que aquele negócio é dificinho Tudo bem Novo fluff Peraí Olha que bonitinho Vou ver o anúncio Pra ganhar uma nova chance Beleza? Eu vi o anúncio Agora eu consegui Uma bebida grátis Ai, velho Vambora Nossa Nossa Eu gostei mais do outro Nossa, muito bom Vamos ver nossos fluff Eu fiz Eu fiz Eu tenho um doce Eu tenho um doce? Tenho doce? Não, não tenho doce não Tenho bolo Quais são os meus? Não dá pra ver os meus não? Ah, agora eu entendi Tem tipo É por partes Peraí, eu vou achar o meu Descubri uma coisa Aquela skin lá que eu consegui Que eu gostei, né? Eu não ia ganhar essa e ela Eu ia ganhar só essa Aquele botão que eu apertei Não era pra ganhar duas skins Era pra trocar de skin Era pra trocar de chance Eu fui muito boa Porque aquela skin é muito bonita Mas tudo bem Não importa Eu comecei agora a jogar Isso aqui já tá bom pra mim O importante é jogar mesmo O importante é isso Mas o que que o vídeo vai dar Agora eu abano aqui Ai, meu dedo Meu dedo Não, eu juro Continuar Ver anúncio Não Eu queria, na verdade Por que eu não apertei? Ver anúncio Quem? Gold Roda Peraí Tem como eu escolher Comprar o negócio? Não tem, né? Deixa eu falar, então É, minha menina Tipo, eu podia escolher Sei lá, velho Sei lá Algum episódio aí Eu vou fazer uma série Desse vídeo Desse Desse jogo aqui Sei lá Algum episódio desses Eu posso achar Essa skin aí Que eu tava procurando Curando Que isso Quase que eu me ferrei Ai, ai Ai, fui torrado Fui torrado Eu tô clicando Eu vou continuar Eu vou continuar Vou usar o anúncio Peraí Eu ia Eu ia pausar o anúncio Mas esse anúncio é tão bosta Que eu tive que mostrar ele Que bosta é essa? Menina bonita Olá Olá, menina Peraí É a mesma opção Vamos embora Vamos embora Ai, velho Ah, não, velho Quase que eu fui torrado Velho Meu dedo tá muito ruim Meu toque do meu suar Eu odeio Tchau Eu vou embora desse vídeo Tchau 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 Tchau